Boa tarde, volto à tribuna virtual da Assembleia Legislativa, dizendo que mesmo quem está defendendo abertamente o isolamento social, a quarentena, também sabota esse próprio procedimento. É o caso aqui, por exemplo, do governador Dória, do prefeito Bruno Covas. Eles, da boca para fora, defendem, mas não criam também as condições para que a população possa ter a quarentena, possam ter o isolamento. Não há investimento aqui em São Paulo na proteção social. O Bolsonaro não vai investir mesmo. O Bolsonaro é o grande aliado do vírus, não dá para esperar nada dele. Ele aposta no fim do isolamento e conspira, e sabota o tempo todo, tanto é que nós já entramos com um processo contra ele, com uma representação no Tribunal Internacional Penal de Haia, na Holanda. Existem pedidos de impeachment por conta desse crime de responsabilidade, porque ele milita contra a saúde pública. Agora vejo, por exemplo, Dória, aqui em São Paulo, dependendo do isolamento social, mas ele não investe na proteção social, aí não adianta, porque nós temos desempregados, nós temos trabalhadores informais, nós temos pequenos comerciantes, médios e pequenos comerciantes, nós temos pessoas em situação de rua e não há proteção social, não há investimento nessa área. Depois de muitos sacrifícios, a gente conseguiu que ele desse um vale alimentação para os alunos da rede estadual de apenas R$ 55,00, e apenas para uma parte da rede estadual. Então, garantir a quarentena, o isolamento social, não é só da boca para fora, tem que investir, governador Dória, proteção social, precisamos de recursos para a população, não adianta só os R$ 600,00 do governo federal, que também nós aprovamos no Congresso Nacional, contra a vontade do Bolsonaro, o Bolsonaro, no máximo, apresentou ali uma ajuda de R$ 200,00. Se não fosse a oposição, os partidos de oposição pressionando no Congresso, seria esse o valor. Mas isso não é suficiente, nós precisamos de investimento. E o Dória aqui não ajuda, abandonou a classe artística, as pessoas ligadas à cultura, os trabalhadores da cultura e são abandonados, demitiu trabalhadores terceirizados no auge da pandemia. O Dória acabou com os contratos dos trabalhadores terceirizados, dos transportadores escolares, das merendeiras, das escolas estaduais terceirizadas, das cuidadoras de crianças com deficiência. Não houve vários, os professores categoria O sem contrato, os professores eventuais, os categoria V e S, estão sem salários na rede estadual e não podem ter acesso também a um outro tipo de ajuda, estão abandonados pelo governo. Então, o governo tem que investir na proteção social, eu mesmo digo, para a Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura tem dinheiro, tem um orçamento de 60 bilhões de reais, tem que investir recursos na proteção social, tem que retirar os servidores da educação das escolas que estão se contaminando e contaminando a comunidade. 18 mil servidores da educação, entre eles gestores escolares, diretoras de escolas, assistentes de direção, coordenadoras pedagógicas, ATS, pessoal que trabalha no quadro de apoio escolar, são 18 mil nas nossas escolas municipais, atendendo a população, se contaminando. Já denunciei isso aqui, tem gente morrendo já, contaminada, contaminando a sua família. Então, o diretor vai para a escola, às vezes vai de transporte público, se contamina, chega na escola, ele contamina os outros funcionários e depois vai para a sua casa e contamina a sua família. Não adianta. Então, tem que ter coerência entre discurso e prática. Então, faço um apelo aqui ao prefeito Bruno Covas para que retire imediatamente os servidores da educação das escolas. Essa é uma decisão genocida de mantê-los trabalhando, sem necessidade, porque o trabalho que eles estão fazendo pode ser feito através do trabalho remoto. O mesmo vale para o Dória. O Dória tem mantido também uma parte de servidores do Estado nas escolas. Tem que retirar esses servidores, governador Dória. É uma política também genocida essa. Nós precisamos ter coerência com o discurso, com a prática. Nós precisamos de proteção social, senão quem está defendendo a quarentena, quem diz defender a quarentena, quem diz defender o isolamento social, ao mesmo tempo que fala que defende, mas faz a sabotagem. Quando não investe, quando pode, não investe na proteção social e quando obriga servidores a estarem nas escolas. Por exemplo, tem outros setores também passando pela mesma situação. E o que me preocupa agora, os estudos mostram que o vírus está indo também na direção do interior paulista, Baixada Santista, Grande São Paulo, não é mais só aqui na capital. E ele caminha agora em direção ao interior. As pesquisas mostram isso, os especialistas e vejo muitos municípios já promovendo a volta ao trabalho, já sabotando também o isolamento social, já falando que vai ter volta às aulas, como Piracicaba já trazendo os professores de volta. São José dos Campos tentou fazer isso, já tentou e trouxe de volta os professores contratados, 800 professores. Então, quero fazer um apelo ao Ministério Público. O Ministério Público tem que fazer uma intervenção. Nós temos um decreto de calamidade pública no Estado de São Paulo que proíbe esse tipo de procedimento. Nós queremos... As escolas devem estar fechadas. Não pode ter professor na escola, nem diretor, nem coordenação pedagógica. Não é o momento para isso. O interior vai sofrer, vai sofrer muito com o coronavírus. Nós não podemos afrouxar as restrições nesse momento. Então, o Ministério Público não pode deixar que esses municípios furem o decreto, desrespeitam o decreto que nós aprovamos. Então, decreto estadual, que é superior às decisões dos municípios, que não estão autorizados e não podem sair da quarentena, porque é um erro. Às vezes, a pessoa diz, mas aqui tem só dois contaminados em minha cidade. Isso é uma ilusão. Tem muito mais gente. E, a hora que o vírus começa mesmo a afetar as pessoas, o Ministério segura. Não vai ter rede do SUS para socorrer essas pessoas, para atender as pessoas infectadas. Me preocupa muito isso. O interior, prefeitos, que não estão levando a sério o isolamento social e que já tentam boicotar a quarentena, estimulando a volta do comércio, estimulando e obrigando servidores públicos a estarem nas repartições, que não são os serviços essenciais. Serviço essencial tem que estar. Agora, escola e outras secretarias, não. Aí, escora a população da sua cidade a um verdadeiro genocídio. Então, faço um apelo para que o Ministério Público fiscalize, faça uma investigação dos 645 municípios. Tenho aqui vários que estão... Sorocaba, Piracicaba, São José dos Campos. Recebo várias denúncias da Assembleia Legislativa, outros deputados também. É muito importante a atuação do Ministério Público em defesa da vida. E defender a vida hoje é quarentena, é o isolamento social, porque o coronavírus não tem vacina e não tem remédio nesse momento. Tenho aqui, só para concluir, um dado. Olha, o Brasil tem praticamente quase que a mesma população e o mesmo PIB da Argentina. Se o Estado de São Paulo fosse um país, ele seria mais ou menos como é a Argentina, com os mesmos recursos, quase com a mesma população. Tem uma proximidade muito grande. A Argentina, que fez o isolamento radical, investiu, inclusive, em proteção social, pagando salários para os trabalhadores, é um país muito mais pobre do que o Brasil. até agora, até o último dado que tenho, ocorreram 260 mortes durante todo o processo da pandemia. O Estado de São Paulo já tem mais de 2.864 mortes. Não é o mesmo tamanho de Estado da população, tem mais ou menos o mesmo PIB. se nós tivéssemos feito uma quarentena para valer aqui, sem sabotagem, nós já estaríamos já diminuindo a curva, daí sim nos preparando para sair da pandemia. Mas, do jeito que as coisas estão acontecendo com o Bolsonaro e com o Dória, que defende a quarentena, mas não investe nela, a tendência é coragem. Vamos continuar a nossa luta cobrando o governo e apresentando propostas para sair dessa crise. Muito obrigado. Obrigada.